A gente começa, vamos lá, tudo certinho Edilson, tudo prontinho? Vai rolar a bola no microfone da sua HD Vamos lá, tudo certinho, o autorismo, o árbitro já está rolando a bola A marcação chegou, levou bonita a marcação, olha o Ronaldo Fez o lançamento, olha o gol, pintou o gol, olha lá, bola tocada pra trás Saiu o goleiro pra fazer a defesa Ficou no meio do caminho, o Alessandro domina a bola pelo time do Peixe da Amazônia Subiu a marcação, saiu o goleiro Gol, Vitor Hugo Filipinho vai pra bola, jogador da equipe do Ipiranga Clube Bateu a bola no segundo porte, vai passar o Pimenta, jogou pra dentro Dá o olho, o gol do Ipiranga pintando, vai marcar o gol, bateu Gol, pá, não valeu, não está valendo o gol, viu? Você curtindo o futebol ao vivo, Mega Produtor HD Ronaldo na bola Escanteio, todo mundo na área Caprichou o lançamento, é bom, subiu a zaga, olha o cima, o goleiro Deu um tapa ao Axel, queria a falta Vai chegar na bola o jogador da equipe do Santos Valeu galera, na Praça do Coco Então manda aqui um abraço pro Pimenta Tem o Pimenta no Macapá também, né? E o Formiga, na verdade, o Formiga e o Franco, olha lá O Santos chegando ali, o gol pitando Gol, pá Eu preciso ver esse lance, o assistente anulou O assistente anulou, né? O pessoal do Santos comemorou Movimenta a pita pela última vez deste primeiro tempo Edielson Azevedo Final de jogo na primeira etapa Zero para o Santos Zero para o Ipiranga No segundo tempo, a bola vai rolar Se preparem para curtir conosco, para conferir conosco As emoções do segundo tempo O Ipiranga com duas mudanças No momento em que autoriza o árbitro da partida A bola já está rolando para o segundo tempo Saída do Ipiranga Entrando a bola, Diego Carajás Perdeu a bola, invadiu a área Lugou do Ipiranga, pode ser agora Perentrou, rolou pro meio, vai marcar o gol Tira a zaga Lançamento feito pro Armando Maranhão Invadiu a área, Armando bateu, cruzado Pra fora A dona Josi e a Mariane Cristina Tá nos acompanhando, essa filha linda que o Marquinhos tem Olha o Santos chegando na cara do gol Bola batida na trave, voltou Pra fora Que bola Que lance Oh, Luquinha, Luquinha, Luquinha Invadiu a área, mandou uma bala de pé na direita Olha lá Dominou, quem não faz leva Chegou na frente do gol Bateu o Armando Maranhão Vai marcar o time do Ipiranga O Armando Maranhão se precipitou Bateu, o goleiro defendeu O Fidelis, o jogo tá aberto, hein gente Rafinha bate pelo alto pro Fabinho Olha o gol do Santos pitando O Fabinho vai com a bola dominada Invadiu a área, vai marcar, bateu GOOOOOOOL Do Santos Fabinho, Fabinho, Fabinho Camisa número 10 O goleiro tava adiantado Bola pro Fabinho Ele invadiu a área Chegou batendo no alto Do goleiro Vitor Hugo Que nada pode fazer Bola no fundo do Barbante 36 minutos Pra comemorar Pra fazer a festa Olha o Fabinho Vai de cabeça erguida Com a bola dominada O Ião vai atrás dele Vai chegar atrasado Fabinho Viu o goleiro adiantado Perna esquerda Que é a boa Fabinho, Fabinho, Fabinho No alto pro Vitor Hugo Não defender Bola no canto Esquerdo do goleiro Fabinho Camisa 10 Pra matar o jogo Pra ratificar Pra garantir o peixe Na decisão do campeonato Do virabolo o jogador Da equipe do Ipiranga Conduziu pela direita Preparou o lançamento Olha a bola chegando na área O toque do Armando Maranhão Sozinho de novo É impressionante, hein? O William Fuá Perdeu um gol O Armando Maranhão Acaba de perder outro Que chance de novo Teve o Ipiranga Apita pela última vez O árbitro Edielson Mazevedo Finaliza a partida É fim de papo Vitória do Santos 1 para o Santos 0 para o Ipiranga O Santos é finalista Do campeonato A mapaense de futebol Profissional Nesta temporada O Ipiranga Dá adeus A competição Está eliminado Do sertame profissional Ronaldo Preparou o lançamento O Ronaldo Vai chegar ao time do Ipiranga O toque de cabeça Do Armando Maranhão O goleiro O Axel Caiu pra fazer a defesa Trabalha pelo lado esquerdo Com o Ronaldo O Ronaldo domina no peito Prepara o lançamento Pra dentro da área Olha o Ipiranga Boa bola dominada Epa William Afua Sozinho Não deu Fidelis ajeitou pra ele Disse faz De frente pro crime O William fica ali Se lamentando Não deu pro Ipiranga Não deu certo No primeiro jogo Algo Vamos Vamos mas